Se a criança é adotada quando ainda é recém-nascida, pode ser considerada judia. Adoção é uma grande coisa. Adotar uma criança, uma criança que não tem pais, um órfão, mesmo em uma outra idade, é sempre uma mitzvah. Mas isso não torna a pessoa judeu. Para ser judeu tem duas condições. Ou nasceu de uma mãe judia, ou fez uma conversão como se deve. Uma conversão realmente reconhecida por rabinos competentes. E observa o judaísmo. Uma das duas formas. Então se alguém adotou uma criança, mesmo recém-nascida, vai ter que fazer uma conversão. Essa criança se convertendo vai ser um judeu, como todos os outros judeus, sem diferenciação nenhuma. Mas tem que fazer a conversão. Não é porque a pessoa adotou que ele já se tornou judeu. Existe um procedimento da mesma forma que para se naturalizar brasileiro ou americano, tem um procedimento. Então pode fazer uma conversão, mesmo no recém-nascido, desde que obviamente vão ensinar para ser nascido as tradições judaicas como se deve.